E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é o seguinte, vamos dar uma passadinha bem rápida aqui num shopping no Praia de Belas, onde tem uma loja das americanas e a loja da Saraiva, que desde dessa pandemia eu não tenho visitado, e é claro, porque elas estão fechadas, né? Então vamos juntos para ver se tem alguma coisa, se tem alguma promoção, se ainda existem nessas lojas o setor de filmes, o setor de DVDs. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo e siga ontem nos cinemas as redes sociais. E claro, pega pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Olha só pessoal, essa é a sessão de DVDs, só tem isso, não tem mais nada. Os preços não tem nada de mais, mas eu já vou garantir aqui o meu filme da Hebe, que tem aqui um DVD inclusive, tem só dois, então eu vou aproveitar e vou levar. E os filmes aqui, como vocês podem ver, a maioria são DVDs, eles não tem muita coisa em Blu-ray. Eu vou passar rapidamente para vocês verem mais ou menos o que que tem. Aqui em Porto Alegre os preços são os mesmos, não tem nada de promoção. Vou mostrar para vocês. E aí Música Se inscreva. Se inscreva. E eu vou aproveitando a vinda aqui no shopping e vou dar uma passadinha ali na Saraiva, para ver se ainda restou alguma coisa no setor de DVDs. Vem comigo então. Os DVDs estão localizados naquelas ilhas onde anteriormente eles só colocavam produtos em promoção. Tem alguns livros e algumas coisas relacionadas a filmes e séries. Para minha surpresa, onde antes tinham muitos DVDs, Blu-rays, séries, agora tem capas de caderno e revistas em quadrinhos. Tchau. 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 Como os preços não estavam muito convidativos Eu trouxe só o que eu tinha que trazer Os filmes que eu estava procurando E não tive oportunidade ainda Vamos começar pela compra aqui Que eu fiz na Saraiva, pessoal Eu comprei o box Dos Pequenos Espiões Por que, Marcelo, que você comprou esse filme? Eu tenho a versão 3D Do terceiro filme que veio lançado Em DVD apenas E nesse box aqui Tem a versão em Blu-ray 3D do quarto Infelizmente, eles não deixaram o 3D em 3D aqui Mas enfim, pelo menos eu tenho A versão em DVD do 3D E a versão em Blu-ray do 4D Então esse box Ele é a box que inclui As embalagens Nos estojos individuais Isso é muito legal Gosto quando eles fazem esse tipo de coleção Você pode ou deixar aqui na embalagem Ou separá-los Isso é muito interessante Vem aqui impresso o nome do filme E aqui nas costas As informações especiais Então, pessoal, vamos dar Aquela abridinha básica aqui Para a gente ver o conteúdo Eu tenho muito cuidado aqui Para não rasgar com esse estilete aqui Que parece uma serra elétrica Para não estragar aqui os boxes Que eles vieram bem bonitinhos Olha só que legal essa embalagem Como vocês podem ver Ela tem uma aplicação de verniz A luva é o padrão da imagem em filmes Inclusive eu tenho a coletânea do Pânico Que veio com esse mesmo tipo de embalagem Com os filmes individuais Vamos tirar aqui rapidamente Aqui a embalagem Com todas as informações especiais Aqui dos filmes E os filmes propriamente ditos Pequenos Espiões 1 2 O 3 E o Blu-ray Dos Pequenos Espiões 3D Da versão número 4 Eu não vou mostrar aqui Muitos detalhes, pessoal Porque, enfim Eu só queria mostrar para vocês O que eu trouxe lá de promoção E quanto que eu paguei Eu paguei R$39,90 Nesses 4 filmes Ou seja R$40,00 O que dá uma média De R$10,00 por cada filme Então eu achei que valeu a pena Eles tem bastante box lá Inclusive dos Pequenos Espiões Estava, me parece, R$69,90 E agora ficou por R$39,90 Essa coleção dos Pequenos Espiões E, claro O restante da Saraiva Como vocês viram lá O setor de DVDs Reduziu drasticamente E aí eu fui para as Americanas E também lá Como vocês podem ter visto Não tem nada fora do comum Poucos lançamentos Mas eu trouxe esse aqui Para não sair de mãos abanando O DVD do filme Do longa do Web Que eu, inclusive, vi no cinema Mas eu queria ter na minha coleção Porque todos os filmes nacionais Eu terei na minha coleção Todos os possíveis Como vocês podem ver Essa edição aqui Veio com o making of do filme E essa embalagem O padrão, né? O padrão dos filmes da Warner Em AmaRay Nesse transparente aqui Agora vamos ver a arte do disco Aí vocês já ficam por dentro Desse lançamento aqui Hebe, a estrela do Brasil Com a Andrea Beltrão Como vocês podem ver Só veio o making of Aqui veio a arte do disco Todos no mesmo tom da capa Bem simplesinho E veio com uma artezinha Com as fotos da Andrea Beltrão Como se fosse a Hebe Muito legal Muito bonito Esse trabalho de iluminação e cores Aqui da Hebe Nas suas posições Ilustrando a capa do filme Bem simples A edição Pena que não lançaram Opa Pena que não lançaram ainda Em Blu-ray Mas já temos aqui O DVD Para a coleção Então foram essas pessoal Da Saraiva E das americanas Comprei Fiz essas duas compras Saiu Esse da Hebe Saiu R$39,90 E esse box de Blu-ray Saiu também R$39,90 Quase R$80,00 em filmes Mas está ótimo Gostei O preço está bom É a média de preço De lançamento de DVD Eu resolvi garantir Só tinha naquela Americanas Duas cópias Então diga Ah, eu vou trazer Antes que se esgote Enfim São esses os filmes E eu quero saber De vocês Que estão assistindo Esse vídeo Como é que estão As lojas americanas E as Saraivas Da região de vocês Os preços Estão como aqui Em Porto Alegre Que é tudo inteiro Na média de R$40,00 Por filme Seja ele em DVD Ou Blu-ray Coloque aqui embaixo Nos comentários E caso você Não seja inscrito Aqui no canal Clica no botãozinho A sua direita E faça a sua inscrição Ativa o sininho Para ficar por dentro De tudo Dá aquela curtida Cinematográfica Para ajudar o canal E siga ontem Nos cinemas As redes sociais E se der um tempinho Dá uma olhadinha Aqui a sua direita Que tem muito vídeo legal Nos vemos No próximo Pessoal Até lá Tchau 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 Tchau